Como é que é pessoal? Está-se bem? Já estamos no meio que lhe veio. Bem, andei a semana toda mal, então estou aqui com o cházinho. Basicamente só estamos à espera do Ari para jantar. E pronto, estamos aqui no Hangout. Podem ver o livro do meu amigo Filipe. E o gajo que vocês não veem que está a fumar é o dezembro. Vai, olha... Apareçam. Apareçam, quer dizer... Já é um bocado tarde a dizer isso. Não, estou falando do Facebook. Ah, está certo. Apareçam.